O Israel Espíndola já está em um bairro da cidade, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, e como a gente tem feito todas as quintas-feiras, a gente quer saber hoje, Israel Espíndola, qual é o bairro que vocês estão e quais são as obras executadas. Bom dia pra vocês! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Estou aqui no bairro Jardim Novo Aeroporto, onde está recebendo a terceira etapa já da pavimentação. E vale ressaltar também que além da pavimentação também tem o processo, o trabalho de drenagem. Ao meu lado aqui o prefeito Ângelo Guerreiro. Muito bom dia, prefeito. Mais uma quinta-feira, dia de prestar conta, e o povo aqui está feliz porque está recebendo o assalto. Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, nossos internautas. Dizer a nossa satisfação de mais uma quinta-feira, né, Ana? Estamos aqui prestando conta do nosso trabalho e dos investimentos que Três Lagoas está recebendo. Estamos no bairro Novo Aeroporto, onde estamos na faixa da terceira etapa das obras. Quando nós nos referimos em etapas, por conta, nós temos projetos, estudos, drenagem e após drenagem, aí é onde vem a pavimentação. E o bairro Novo Aeroporto, ele é composto por quatro etapas. É a finalização de toda a obra do Novo Aeroporto, aonde vai ficar 100% pavimentado e drenado, com drenagem. É por conta que ele é dividido com o Jardim Morumbi, Morumbi 1 e Morumbi 2. Morumbi 1 e 2 já está todo finalizado, a parte da drenagem e da pavimentação também. Então, aqui está com poucos dias, acreditamos que até o dia 10, dia 15 de setembro, é a quarta etapa do novo aeroporto finalizar a 100%. Agora, prefeito, nós estamos bem próximos aqui às margens da BR-158. Essa pavimentação chega também até ali na BR? Sim, é a outra parte do Jardim Morumbi 1, aonde contemplou até a rodovia 158, próximo à rotatória do aeroporto. Tá certo, vamos convidar a Ana Cristina também para participar conosco aqui. Ana? Exatamente, prefeito. A gente tem visto, inclusive, nessa região, maquinários. A gente sabe também que a prefeitura está numa parceria com o governo do estado, executando obras de pavimentação em ruas que dão acesso aí para o hospital regional, né? A gente tem visto, inclusive, aí no final do bairro Paranapungá, nessa região com o Morumbi. E tem uma previsão para essas obras ficarem prontas, prefeito? E tem uma previsão para essas obras ficarem prontas, prefeito? Bom, aonde nós estamos no bairro Novo Aeroporto, eu acredito que até o dia 15, vamos, digamos aí, até o final do mês de setembro, nós entregaremos toda a obra aqui no Novo Aeroporto. Agora, a outra obra que você está se referindo, ela não somente, Ana, ela atenderá aí o hospital regional, tá? Ali foi um projeto que nós desenvolvemos e no ano passado apresentei ao governo do estado e foi aprovado pelos técnicos deles esse aporte desse recurso ao município de Três Lagoas no valor de 4 milhões, praticamente 5 milhões, 4 milhões 940, algo nesse sentido. E ali com drenagem e pavimentação, por conta do quê? Deixar bem esclarecido, ali nós estaremos atendendo a via de acesso tanto ao bairro Paranapungá, Acácia, Oiti, Santa Júlia e também o bairro Morumbi e os demais outros bairros dessa região que os trabalhadores, os colaboradores do Distrito Industrial utilizam a rodovia 158, Ana, para poder chegar até no Distrito Industrial. E nós estamos falando de uma rodovia que é de tráfego pesado, carretas e grande fluxo. E isso, diversos acidentes já ocorreram na 158, próximo ali aonde foi construído o hospital regional. E como essa via paralela, os colaboradores vão utilizar essa via aonde vai facilitar o acesso de ir e vir e aonde vai atender também o hospital regional no translado tanto ao município de Três Lagoas como os demais outros municípios que vão ser regionalizado o atendimento. Então, ali é uma obra também emblemática. Você pode observar que ela está sendo uma das primeiras etapas que é a parte da drenagem que está sendo executada. Aí, após essa drenagem, ela vai vir a pavimentação e ela interliga na Avenida Antônio Trajano até a Avenida Jari Mercante. Vai ficar um trecho aproximadamente ali, creio eu, de uns 600 metros para poder chegar até a Santa Júlia. E eu vou estar conversando com o governo do Estado se é possível ele fazer um aditivo para cumprimentar aquela região, para facilitar essa interligação do modo geral. E com isso, nós estamos levando o desenvolvimento e o crescimento ainda mais para aquela região. Eu até quero aproveitar, prefeito, que a gente tem recebido aqui vários recadinhos pelas nossas redes sociais e eu respeito muito os nossos ouvintes, os nossos internautas, enfim, as pessoas que nos acompanham. E as pessoas colocam, ah, mas o bairro Jardim Alvorada, Rosimeiro Volpato, por exemplo, ela diz, olha, em tantos bairros, o Jardim Alvorada que é antigo vai ficando para trás. Mas é importante a gente ressaltar que essa região do Morumbi, por exemplo, também é uma região antiga, é um bairro antigo e eu até me recordo que as pessoas reclamavam muito e achavam um absurdo as ruas, na lateral do Detran, não ter asfalto. Esse sempre foi um bairro considerado nobre também, o Jardim Morumbi, e não tinha asfalto em frente à delegacia. Hoje a gente vê todas essas ruas aí pavimentadas, é o que o senhor falou, o bairro vai ficar 100% pavimentado. A gente sabe que todo mundo que não tem o asfalto na frente da sua casa, o maior anseio é o asfalto, não tem dúvidas, porque a gente sabe o transtorno que é a terra, a poeira, ainda mais nesse tempo seco, período de chuva tem um problema da lama, então quem não tem o asfalto, ele quer o asfalto, isso não tem dúvidas. Mas a gente vê que aos poucos esses bairros vão recebendo o asfalto, é aquilo que às vezes as pessoas não entendem, né, prefeito? Precisa ser feita obra de drenagem primeiro, tem custo elevado. Eu sempre falo isso aqui porque a gente acompanha o trabalho da Prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura, e é o que vocês têm falado diariamente, assim que sair aqueles recursos para fazer aquelas obras da macro drenagem, vocês vão levar o asfalto também, por exemplo, para o bairro Jardim Alvorada, que também é um dos anseios dos moradores, né? Olha, Ana, eu sou solidário, claro que eu gostaria nesse momento, os moradores do Alvorada estariam, vamos dizer, obrigado por já iniciar as obras aqui. Somos limitados. Três Lagoas, Ana, eu não estou aqui jogando confete em momento algum, Três Lagoas nunca teve um canteiro de pavimentação de obras da forma que está tendo, tanto na primeira como na segunda gestão agora, que nós estamos executando, por conta do quê? Do crédito político. Graças a Deus eu tenho esse viés com diversos parlamentares, governo do Estado, senadores, deputados federais, e isso nós temos conseguido algo em recurso. Então, é o crédito político. Agora eu até devolvendo aí a pergunta do Jardim Alvorada, está no meu radar, vocês podem ter certeza disso. Eu, se Deus me der vida, eu tenho ainda mais alguns meses, é até o final do meu mandato, e vocês podem ter certeza de algo que eu vou lhe dizer. Não sou de promessa, mas até no final do meu mandato, eu entrego o Jardim Alvorada com drenagem, com macro-drenagem, todo pavimentado, e eu já tenho conseguido 5 milhões e 300 com o governo do Estado, e eu, com mais um aporte do município, com 5 milhões e 300, dá 10 milhões e 600, para mim fazer a Vila Nova 2 e uma parte do Jardim Alvorada. Nós temos um impasse aí que as pessoas cabem não entendendo, não sabem, porque não cabe a eles, tecnicamente. O volume de água que passa, corta aí no JK, que todos sabem disso, todos têm conhecimento, quando chovem, aonde afeta diretamente é o JK, por conta do quê? Por conta do volume de água que até vinha, que saía aqui da Filinto Miller, que chegava até o JK. Hoje, não mais. Então, nós estamos trabalhando com muita responsabilidade, estamos dividindo essa água, para onde um pouco, para cada lado, para que realmente ela não afeta diretamente. Mas, independente, Ana, se sair o CAF ou não sair o CAF, nós vamos trabalhar até da João Gonçalves de Oliveira, até o segundo quarteirão após a Egídio Tomé, na Jari Mercante, eu já dei, já determinei ao secretário Adriano que nós vamos fazer, por conta, aquela galeria ali da Jari Mercante, para poder atender a região do Alvorada e a Vila Nova 2, porque, se não, fica inviável, não tem como nós fazermos pavimentação sem sequer a drenagem. Macro drenagem, ela é de grande porte, é 3 de largura, digamos, por 2,5 de profundidade, para poder suportar o volume de água. Quando é micro, é tubo de 40, de 60, de 80, média drenagem é de 1.000, 1.500, que são tubos que as pessoas, o volume de água. Mas, da mesma forma, com certeza, milhares de ouvintes, nesse momento, estão ouvindo na Vila Ara, Vila Verde, Violeta 1, Violeta 2, São Carlos. Todos esses lugares, nós estamos com projeto e para execução de drenagem. Tá certo, prefeito. Ana? Pois é, prefeito, antes de eu ir para uma próxima pergunta aqui, eu só queria deixar registrado, se o senhor puder responder, porque tem uma pessoa que está me dizendo aqui, Bom dia, Ana Cristina, e o restante do asfalto da rua Joaquim Thiago Silva, no Paranapungá. Pergunta aí para o prefeito, por favor, só faltam três quarteirões, é a Wanda que está perguntando, né? É que é nessa região também aí, que vai para o hospital. Há outro recadinho nessa região também. Bom dia, Ana, gostaria de saber se vão asfaltar a rua José Amin, no Jardim das Acássias, próximo ao hospital regional. Nessa região, próximo ao hospital, prefeito, todas as ruas vão ser pavimentadas ou não? Primeiramente, eu vou responder do Paranapungá. Paranapungá, nós conseguimos aí um recurso com o senador Nelsinho Trade de 5 milhões e 800. Não é diferente o Paranapungá, onde ficou sem a pavimentação, é por conta que o volume de água ali também. Então, nós vamos fazer 100% o Paranapungá, com drenagem e toda a parte da pavimentação. Já estou com o projeto pronto, já está empenhado, só falta ir para a parte licitatória, tá? Então, a parte do Paranapungá, eu sou daquele que eu sou bem de antecipar lá na frente, não para fazer propaganda curta a ela. Digamos que até o final de 2022, pode ser que até no mês de 2022 fique pronto, mas vamos pôr até dia 31 de dezembro de 2022, não é, Israel e Ana? Que aí vai ficar 100%. A Caça e Oiti. A Caça e Oiti, Ana, ela depende da Jari Mercante. Por conta do quê? É um local que não tem escoação da água também, aonde eu já determinei ao estudo com o secretário, para poder ver uma região ali, para poder antecipar. Caso não saia esse CAF, para nós vermos uma área, para construir uma outra bacia de um piscinão, já está sendo elaborado, não somente essa rua que você disse, de acesso ao hospital. Nós estamos elaborando 100% entre o Oiti e a Caça, em parte da drenagem e todas as ruas em pavimentação. Mas, primeiro, está levantando esse estudo, um local onde possa ser construído essa bacia, esse piscinão, porque nós estávamos inseridos dentro do projeto do Banco CAF, que seria na totalidade da Jari Mercante. Então, já estou trabalhando com o Plano B, para poder atender também essa região. Tá certo. Ana? Eu só quero, antes de eu fazer uma pergunta aqui, da outra rua que estão me questionando, só para deixar registrado, para ver o retorno dos nossos ouvintes. Olha que bacana, e não é só crítica, que também vai elogios, viu, gente? Porque acho que a gente tem que ser isso, tem que ser imparcial, criticar quando necessário, e elogiar também, e respeitar a opinião das pessoas, e isso eu faço tranquilamente, né? A Rosemary Volpata, ela diz, olha, é verdade, aqui questionou agora em a pouco, sobre o asfalto no Jardim Alvorada, dizendo que o bairro estava ficando para trás, mas ela já respondeu, né, conforme o senhor informou, e ela diz, olha, é verdade a sua fala, Ângelo Guerreiro, você está de parabéns, eu tenho que te agradecer, pois, sinceridade, eu não confiava muito em você, mas você foi mesmo o prefeito que eu conheci, que mais se dedicou para com Três Lagoas. Muito obrigada pela sua dedicação, você nos surpreendeu, por isso não podemos julgar o livro pela capa, sem conhecer a fundo a história, a resposta da Rosemary, que cobrou o asfalto no Alvorada, o senhor já respondeu, e ela já retornou aqui, então eu quero agradecer a Rosemary, e é o outro recadinho da moradora do Paraná Pungá, e ela diz, bom dia, Ana Cristina, obrigado, prefeito, e eu vou confiar no prefeito, no que o senhor disse. Então, são as pessoas retornando também, né, dando o retorno daquilo que o senhor está perguntando, e agora estão me perguntando aqui também, do que o senhor está dizendo, estão me perguntando aqui também, prefeito, sobre a custódia, o Andris, se não vai pavimentar essa rua também, eu vi nesta semana, no Diário Oficial do Município, que a prefeitura está contratando uma empresa, para elaborar um projeto para essa avenida, prefeito, é isso? Ô Ana, deixa eu só fazer um parênteses aí, antes do prefeito responder, é porque quem está na rua, está a risco de tudo, né, no momento que nós estamos aqui conversando com o prefeito, ao vivo, né, parou um cidadão de carro, começou a brigar, porque a rua está interditada, ele é morador aqui no novo aeroporto, está indignado, que as ruas estão interditadas, mas ele se esquece, que está interditado, é para evitar acidente, porque as máquinas pesadas, estão fazendo a pavimentação asfáltica, ou seja, é difícil, realmente, de agradar, gregos e troianos, e ao mesmo tempo, tem uma vizinha ali, do lado ali, aplaudindo, agradecendo ao prefeito, gratidão, porque chegou aí, a pavimentação no bairro dela, agora sim, prefeito, a pergunta da Ana, na rua citada. O Ana, até agradecer aí, ao ouvinte do Alvorada, do Paranapungá, e dizer, mais uma vez, a todos, os demais ouvintes, eu falo com muita propriedade, eu falo com muita responsabilidade, graças a meu bom Deus, eu não vendo ilusão, para as pessoas, e quanto mais enganar as pessoas, eu acho que, nós temos que mostrarmos, com resultado, e eu tenho trabalhado isso, demonstrado a todos, a família Três Lagoense, com resultado, claro, que eu tenho as minhas limitações, também, claro, que eu gostaria de encerrar, meu segundo mandato, com todas as vias pavimentadas, mas vai ser impossível, mas vocês podem ter certeza, que eu estou me esforçando, o máximo, principalmente, nos lugares mais críticos, para poder proporcionar, uma qualidade de vida melhor, a família Três Lagoense, em relação a custódio Andres, nós estamos já, por diversas vezes, nós falamos, claro, que talvez um ouvinte, ele não está ligadinho, nesse momento, na outra, ele tem a oportunidade, isso é muito importante, essa participação, do ouvinte, do morador, ter esse momento, de ele ter uma resposta, contundente, resposta, com propriedade, e, a custódio Andres, realmente, nós estamos falando, de obras emblemáticas, que não é igual, eu sempre ponho, entre parênteses, não é igual, fazer um pão, bater a massa, já automaticamente, no outro dia, nós, requer estudo, quando eu falo, em diversas etapas, uma obra, ela é composta, primeira etapa, o estudo de viabilidade, segunda etapa, o projeto, aí, ela vem, terceira etapa, setor de licitação, aí, ela vem, a quarta etapa, que aí, é onde, é o trâmite da obra, e, a custódio Andres, nós, já prestamos conta, recentemente, que nós conseguimos, com o governo do estado, oito milhões de reais, com mais cinco milhões, de contrapartida, do município, que é uma obra, cara, não é uma obra barata, por conta do que? De drenagem, é de ciclovia, de iluminação, e, não é até a BR-262, vamos falar com muita propriedade, para que as pessoas, depois, não falam, olha, falou que a custódio Andres, não é, ela é até o cemitério, é, então, para desafogar, e atender toda aquela região, então, é, com certeza, talvez, esse ano, ainda, nós licitamos, essa obra da custódio Andres, talvez, não comece ela, esse ano, né, por conta do que? dezembro, janeiro e fevereiro, é uma, uma época complexa, por conta da chuva, né, então, é, a custódio Andres, ela, provavelmente, ela se inicia, no ano seguinte, mas ela vai ser pavimentada, nós já estamos em licitação, uma outra parte, da, da parte, da Rosário Congro, que ela interliga, na Filinto Miller, que nós vamos fazer a rotatória, com a Clodoaldo Garcia, quando nós fala Rosário Congro, deixar bem esclarecido, para todos, nós estamos falando, aqui na área central, não estamos falando, da Quinta da Lagoa, tá, então, é muito importante, nós, frisarmos isso, a Quinta da Lagoa, também, já está em processo, solicitatório, porque nós estamos, desapropriando, uma área, para poder passar, com a drenagem, na parte, do Jardim dos Ipês, então, aproveitando esse gancho, também, são várias informações, ao mesmo tempo, né, Ana? Tá certo, eu quero agradecer ao prefeito, eu só quero deixar registrado aqui, viu, Israel, para a gente encerrar, a Margarete Lopes, ela diz, olha, parabéns ao nosso, bota de cobra, é o jeito que a Margarete chama o prefeito, viu, por causa da bota, e ela diz que faz o mesmo, né, da fala da Rosimeire, que enalteceu aí o prefeito, a Tambra Barreto diz, prefeito, está de parabéns, em deixar Três Lagoas, cada vez mais bonita, são vários bairros, todos asfaltados, Jardim Nova Americana está top, moro nesse bairro, estou vendo o seu trabalho, a Suzana Martins também, parabéns ao prefeito, né, está de parabéns, e outras pessoas aqui cobrando asfalto em outros bairros, enfim, pessoal da Vila Aro, muita gente enaltecendo também, esses asfaltos que estão fazendo, o Daniel Acasso também diz, olha, eu nunca vi um prefeito com tanta vontade de trabalhar, parabéns prefeito, é o morador do Jardim Acasso, Daniel, obrigada pela sintonia, é, a outra ouvinte aqui mandou, eu digo mesmo que essa moça disse, o prefeito está de parabéns, é a moradora, deixa eu ver o recadinho dela, lá nisso, enfim, são muitos recados, a gente ficaria o tempo todo aqui lendo os recadinhos que a gente está recebendo, então eu quero agradecer mais uma vez ao prefeito por estar aqui quinta-feira falando de obras, hoje aí no novo aeroporto, nessa região do Jardim Morumbi, enfim, toda essa região que vai receber asfalto, isso é bacana, é bom a gente falar de investimentos, e prestar contas para a população é importante, então obrigada prefeito, obrigada Isael, na próxima quinta-feira a gente vai estar em outro bairro falando um pouco mais de obras, combinado? É tudo próprio, tá? Tá certo Ana, só para a gente fechar aqui, essa obra é com recurso próprio, obrigado prefeito, eu que agradeço Isael, Ana, a todos os ouvintes, que todos tenham um excelente dia, que seja recheado de muitas bênçãos. Tá certo, volto com você Ana. E aí, Obrigado.